O SENHOR E SEJA CONVOSCO Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Aquele que vem do alto está acima de todos O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra Aquele que vem do céu está acima de todos Dá testemunho daquilo que viu e ouviu Mas ninguém aceita o seu testemunho Quem aceita o seu testemunho Atesta que Deus é verdadeiro De fato, aquele que Deus enviou Fala as palavras de Deus Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida O Pai ama o Filho E entregou tudo em sua mão Aquele que acredita no Filho Possui a vida eterna Aquele, porém, que rejeita o Filho Não verá a vida Pois a ira de Deus Permanece sobre ele Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs De fato, o que é crer em Jesus De fato, o que significa crer em Jesus Nós tentaremos A partir da liturgia da palavra de hoje Responder a esta pergunta Pois bem, nós estamos aqui no capítulo terceiro De São João E Jesus continua este diálogo Com Nicodemus Todo o capítulo terceiro de São João É este diálogo de Jesus com Nicodemus Pois bem Diz então, se vocês pegarem lá No início do capítulo terceiro Diz assim Que Nicodemus foi procurar Jesus A noite Encontrando-se com ele E disse Rabi João capítulo terceiro Versículo segundo Sabemos que és um mestre Vindo de Deus Ninguém pode fazer esses milagres Que fazes Se Deus não estiver com ele Mas percebe Que a fé de Nicodemus Ainda não é uma fé verdadeira Uma fé verdadeiramente cristã Católica Porque ele vê em Jesus Um homem bom Um mestre Mestre Sabemos Que és Rabi Sabemos que és um mestre Vindo de Deus Mas Jesus não é apenas Um mestre Um Rabi Um homem Que vem de Deus Jesus É Deus Que se faz homem E aqui meus santos É o diferencial Por quê? Porque um mestre Uma pessoa Bem intencionada Uma pessoa Bem formada Uma pessoa Evoluída Espiritualmente Ela pode Se enganar Ela pode dizer Coisas errôneas Cheia Cheia A pessoa Cheia de boa vontade Mas ela pode dizer Coisas errôneas Ela pode se enganar E até mesmo Por mais Evoluída Espiritualmente Aquela pessoa Seja O pecado Ainda continua Nela A fraqueza Ainda nela Subsiste E ela pode Também Enganar Isso é Movida Pelas suas Fraquezas Ela pode Tomar Uma atitude Errada Então ela pode Se enganar E ela pode Enganar Mas Se Jesus Ele é Deus Ele não é Apenas Um mestre Um homem Evoluído Ele nem Pode Enganar Porque ele é bom Porque ele é a bondade E nem ele pode Se enganar Porque Ele é Deus Então ele é A sabedoria Infinita Ele tudo sabe Então ele Como diz Santo Tomás de Aquino Ele nem se engana E nem engana E aqui então Nós Completamos Aquilo sobre o qual Estávamos refletindo Na humilha de ontem Se você tiver tempo Depois Você pode Ouvir novamente A humilha de ontem Porque A humilha de hoje E a de ontem Se completam Pois bem Ora Se Jesus É Deus Que se fez homem Não é apenas Um mestre Um Uma pessoa Evoluída Se ele é Deus Que se fez homem Ele nem engana E nem se engana Logo Tudo que ele diz Deve ser Acolhido E crido Nós devemos Aceitar E crer Em tudo aquilo Que Jesus Nos ensina Nós não podemos Ter uma Uma fé De Supermercado Eu pego Aquilo que me agrada Ah, isso aqui eu gosto Isso aqui eu pego Ah não Isso aqui eu não gosto É muito É muito radical Isso aqui não Ah, isso aqui está Ultrapassadíssimo Não, isso aqui Eu não pego Não Se Jesus Se Jesus é Deus Que se fez homem Nós precisamos Crer em tudo Que ele nos ensina Por mais difícil Que aquilo Se nos apresente Nós devemos Crer em tudo Aquilo que ele Nos ensina Mesmo que aquilo Exceda A nossa capacidade De compreensão Por quê? Porque eu creio Mais nele Do que em mim Então percebe Que aqui são dois pontos Eu creio Em tudo Que ele me ensina Mesmo que aquilo Que ele me ensina Me desagrade Mas eu creio Eu aceito Mesmo que aquilo Que ele me ensina Me traga Problemas Neste mundo A primeira leitura É uma afirmação Disso Os apóstolos Estão perseguindo Estão sendo perseguidos Exatamente Porque eles estão Ensinando Aquilo que Jesus A eles revelou E aquilo Trouxe problemas Para eles Mas Como diz São Pedro Atos Dos apóstolos Capítulo 5 Versículo 29 É preciso Obedecer a Deus Antes que aos homens Que os fariseus Estão Versículo 28 Nós tínhamos Proibido Expressamente Que vós Ensinasseis Em nome De Jesus Isto é Os fariseus Proibiram E eles Não obstante A proibição Dos fariseus Fizeram o que? Continuaram ensinando Isto é Eles ensinaram Por quê? Porque Jesus É Deus Então importa Obedecer a Deus Primeiramente Que aos homens Mesmo que isso Nos traga Problemas Então vamos lá Primeiro Eu creio Em Jesus Mesmo quando Aquilo que Ele Me ensina Não me agrada Mas eu creio Eu aceito Eu creio Em Jesus Mesmo quando Aquilo que Ele Me ensina Me traz problemas Como é o caso Aqui da primeira leitura E eu creio Em Jesus Mesmo quando Aquilo Me excede A capacidade De compreensão Isto é Senhor Eu só creio Nisso Porque o Senhor Está dizendo Porque eu tenho Dificuldade De crer Enquanto Na Na realidade Humana Nas nossas Relações Humanas Eu creio De acordo Com aquilo Que eu vejo Por exemplo Que ninguém Queira me dizer Que a grama É azul Porque eu vejo Que a grama É verde E ninguém Queira me convencer O contrário Porque eu acredito Naquilo que eu vejo E não naquilo Que você me diz Mas Quando isso Se aplica A Deus Eu creio Naquilo Que Ele me diz Mesmo que eu Não veja Isto É O meu corpo Ele diz Eu não vejo Os meus sentidos Não apreendem Não conseguem Não conseguem Ver Aquilo Que Jesus Está dizendo Que é o corpo Dele Corpo Sangue Alma E divindade Nós não conseguimos ver Mas Por causa Por causa Da autoridade Daquele Que diz Nós cremos Ele é Deus Ele não engana E nem se engana Jesus diz Nós ontem Nós refletíamos A respeito De outros pontos Da doutrina católica Por isso que Eu repito Se você puder Ouça novamente A humilha de ontem Porque a de ontem E a de hoje Se completam Pois bem Jesus diz Lá no capítulo 19 De São Mateus O que Deus uniu O homem não separe De modo que Por mais que O mundo moderno Não queira Aceitar Este ensinamento Da indissolubilidade Do matrimônio A indissolubilidade Do verdadeiro matrimônio De um vale do matrimônio Nós católicos Sempre Iremos Isso Professar Ainda Que o mundo Lá fora Diga Que Ninguém Nasce Homem Ninguém Nasce Mulher Torna-se Homem Torna-se Mulher Querendo dizer Com isso Que as pessoas Escolhem O que elas querem ser No decorrer Da sua vida Então ninguém Nasce Homem Ninguém Nasce Mulher Dizem lá fora Mas a palavra De Deus Nos ensina Que Deus Nos criou Homem E mulher Então Nasce-se Sim Homem E mulher Porque isto Sétimo De fato Não há dois Evangelhos Há apenas Pessoas Que semeiam A confusão Entre vós E querem Perturbar O Evangelho De Cristo Mas Ainda que alguém Nós Ou um anjo Baixado Do céu Vos anunciasse Um Evangelho Diferente Do que Vos temos Anunciado Que ele Seja Excomungado Quem quer Que venha A ensinar Algo Diferente Daquilo Que nós Recebemos E transmitimos Que ele Seja Excomungado Quem disser Ah Não é o corpo De Cristo Não É apenas Uma Uma palavra Metafórica Uma maneira De falar Não Esta nunca Foi a fé Católica Esta nunca Foi a fé De mais de Dois mil anos Ah Antigamente Sim As pessoas Casavam-se Para sempre Mas agora O amor É eterno E quanto dura Esta Esta Nunca Foi a fé De há mais De dois mil anos Nunca foi a fé Católica Ah gente Mas você falar Que uma pessoa Só porque nasceu Com Só porque nasceu Biologicamente Homem Ela tem que se comportar Como homem E viver como homem Para sempre Isso não dá O mundo não pode aceitar Pois bem Qualquer pessoa Por mais Aparentemente Revestida De autoridade Que ela Se apresente Se ela Se apresentar Se ela Ensinar Algo Diferente Disso Que há mais De dois mil anos Foi ensinado Que ela Seja Excomungada Diz São Paulo Nós Que seja Um de nós Ou um anjo Baixado do céu E aí Como se isso Já não tivesse sido Suficientemente Forte São Paulo Vai repetir Repito Versículo 9 Gálatas Capítulo 1 Versículo 9 Repito Aqui O que acabamos De dizer Se alguém Pregar Uma doutrina Diferente Da que recebestes Seja eles Comungado Então percebe aqui E aí São Paulo Vai concluir Dizendo Olha Se eu quisesse Agradar aos homens Eu não seria Servo de Cristo Versículo 10 Se quisesse Ainda Agradar aos homens Eu não seria Servo de Cristo É isso que nós Vemos na primeira Leitura Estão ali Os apóstolos Sendo perseguidos Eles Podem perder a vida Como perderão De fato Mas Se eles Quisessem Agradar aos homens Eles não seriam Servo de Cristo Eles vão pregar E vão pregar Com toda convicção Porque eles Crêem em Jesus E crer em Jesus Meus santos Significa Crer também Em tudo aquilo Que Ele Nos ensina Percebe aqui O quanto Infelizmente Este veneno Contra a fé Está Disperso Está espalhado Entre nós Quantas pessoas Quantos Entre aspas Católicos Se acham No direito De escolher No que vão crer Ah não Isso aqui não Eu não posso crer Em tudo isso Isso é radicalismo Mas meus irmãos Por quê? Porque você acha Aquilo muito forte Porque você não consegue Compreender Todo aquele ensinamento Mas meus santos Quem é que pode Compreender Toda a verdade Que Jesus Nos ensina De que aqui Neste altar De pedra Neste altar Numa igrejinha No fim do mundo Aqui em Várzea Grande Deus O Criador De todas as coisas Que existe Desde sempre A segunda Pessoa Da Santíssima Trindade Aquele No qual E para o qual Tudo foi feito Se fará presente E se dará Como alimento A todos nós E depois Será guardado Numa caixinha De ferro Que nós chamamos De Sacrário Deus Aquele que o mundo Não pode conter Está contido Naquele Sacrário É admirável É admirável É algo Que nos Ultrapassa E que nós Não podemos Compreender Mas Nós damos O assentimento De fé E dizemos Eu creio Senhor E eu creio Porque Tu Disseste Porque Tu O dizes E porque Tu Não podes Cair no engano E nem A nenhum De nós Enganar Porque Tu És Deus Então meus santos Isso significa Crer Crer Que A segunda Pessoa Da Santíssima Trindade Se fez Sem deixar De ser O que era Deus Tornou-se O que não era Homem Deus Tornou-se Verdadeiramente Homem E Nós cremos Em tudo aquilo Que Ele Nos ensina Que Ele Nos ensinou Precisamos Meus santos Voltar A esta fé Mas padre Você diz Olhando O mundo E tendo Um pouco De capacidade De análise Da realidade Você vai dizer Mas padre Mas eu terei Problemas Se assim Eu viver Se eu tomar Esta postura E eu repito Para você Aquilo que São Paulo Disse Mas Se você Quisesse Agradar Os homens O caminho Certo Não era Ser servo De Cristo Não era Ser serva De Cristo Porque Quem Se torna Servo De Cristo Deve estar Disposto A desagradar Os homens Mas A agradar Unicamente A Deus Nós iremos ver Durante este Tempo Pascal Frequentemente Nas primeiras Leituras Este A igreja Sendo perseguida Os apóstolos Sendo perseguidos São Paulo Sendo perseguido Por quê? Porque ele resolveu Ensinar Tudo aquilo Que Jesus Cristo Ensinou E crer Profundamente Em que Jesus Cristo Aquele que morreu Foi crucificado E foi sepultado Ressuscitou Porque ele é Verdadeiramente Deus Que veio ao mundo Para nos salvar E deixou aqui Neste mundo A sua igreja Meus irmãos Peçamos a Deus Esta fé firme Esta fé forte Esta fé que não negocia Não seja um Comerciante da fé Um negociante Que você começa A negociar com Deus Ou melhor Com o diabo Você começa a dizer Não, isso aqui eu vou crer Mas isso aqui não Nisso aqui eu não vou crer Ah, nisso aqui eu acredito Ah, isso aqui é muito forte É muito radical É muito extremista Isso aqui o mundo atual Não pode aceitar Que você creia Em tudo aquilo Que Jesus é Em tudo aquilo Que Jesus Nos ensinou Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe O que é isso?